Olá, pessoal! Hoje eu trago pra vocês essa fofura desse elefante da coleção de amigurumi mini Zou. Esse aqui eu fiz no fio soft, então, ele ficou um pouquinho maior do que os mesmos outros da coleção, sendo feito na mesma receita. Vou mostrar pra vocês aqui o macaquinho pra gente comparar. Olha só, o macaco foi feito com fio amigurumi tradicional e agulha 2,5. O elefantinho no fio soft com agulha 3. Então, percebam que ele fica um pouquinho maior. Já quis fazer, então, pra vocês terem essa comparação, tá? O elefantinho aqui, ele ficou com o corpinho com 12 cm de altura, somando aqui o topetezinho, ficou com 14 cm, tá? Então, já lembrando que toda a base do corpo, dos braços e pernas, vocês encontram a receita da base da coleção mini Zou, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E pra fazer a caracterização dessa peça no elefante, vamos, então, pra videoaula. Fiquem comigo agora, que eu vou te passar a lista dos materiais. Pra essa aula, eu vou utilizar o fio amigurumi soft da Círculo, que é um fio de composição mista, sendo 55% acrílico e 45% algodão. Eu tô usando aqui um tom de cinza e um tom rosado. Vou deixar o código e o nome das cores na descrição desse vídeo. Tô usando também aqui fio amigurumi tradicional, nas cores off-white, e o roseira. Vou utilizar aqui pra bordar detalhes e pro lacinho. Os olhos são de 10 mm na cor azul, alfinetes, agulha de tapeçaria e marcador de pontos, agulha de crochê, eu vou trabalhar com a 3 mm, vou usar também tesoura e fibra de enchimento. A base do corpo, nós vamos fazer como os demais modelos aqui da coleção Minizou, utilizando o vídeo que já tá salvo aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Eu utilizei, então, o amigurumi soft, nesse tom de cinza, com a agulha de 3 mm, tá? Então, ele vai ficar um pouquinho maior do que os outros bichinhos da coleção, feitos no fio amigurumi tradicional. E aí, eu já vou começar aqui, mostrando pra vocês, que após ter toda essa basezinha feita, prontinha, conforme a outra videoaula, nós vamos bordar aqui as unhas, tá? Eu tô usando aqui o olhinho de 10 mm na cor azul, e reparem também que eu fiz, eu não fiz aquele detalhe em outra cor aqui nas patinhas, tá? Porque essa daqui, nós vamos bordar as unhas. Então, com o fio amigurumi off-white, eu vou começar bordando aqui, e não vou fazer aquele esqueminha de bordar sem o nozinho aparente. Então, eu vou inserir aqui, ó, em algum ponto a linha, e já venho aqui pra lugar que eu quero bordar a primeira unha, tá? Que é exatamente aqui, depois, já em seguida aqui dessa alcinha que ficou aparente aqui na partezinha do pé. Então, eu faço aqui, ó, pulo uma, duas carreiras, e já bordo o primeiro, a primeira unha. Já pulo aqui, ó, pro ponto seguinte, pulo um sem fazer, e venho no próximo, ó. Então, pra cada unha, eu vou passar duas, é, dois pontinhos, tá? Aqui, ó, um, dois, pulo duas carreiras, e já venho aqui, faço um ponto, já faço mais um, e já pulo novamente um de base, venho no próximo. Olha só, não aperto muito pra não acabar, é, sumindo, né, esse pontinho. Venho no próximo e também, ó, uma, duas carreiras, faço um ponto, e na hora que eu fizer já o segundo, eu já aproveito e já saio exatamente aqui, onde eu inseri o fiozinho do início. Prontinho, e aqui a gente faz aquele nozinho, pelo menos umas três, uns três nozinhos aqui, corto esse excesso de fio, e com a agulha, já escondemos aqui essas pontinhas. Prontinho, então, já temos aqui as unhas do pezinho bordadas, e vamos fazer a mesma coisa, no mesmo método aqui, o bordado das unhinhas das patinhas dianteiras, tá? Prontinho, então, já vamos fazer a mesma coisa. Vou aproveitar o mesmo fio off-white, pra abordar aqui o brilhinho dos olhos. Música Prontinho, aqui os bordados, agora, nós já vamos começar fazendo o rabinho. Então, aqui, eu já coloco ele aqui viradinho pras costas, com o próprio fio na cor do corpo, que é esse tom de cinza. Eu começo aqui, fazendo uma sequência de quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Venho aqui, no centro das costas, aqui atrás, ó, já escolho um pontinho que vai ficar bem centralizado, e insiro, faço aqui um ponto baixíssimo. Então, com isso, eu fixo essa parte das correntinhas na peça. Aí, eu volto agora pra cada correntinha dessa da base, fazendo um ponto baixíssimo. Então, uma, duas, três e quatro. Corto o fio. Faço aqui um baixíssimo, e aperto bem. Agora, eu pego mais um pouquinho desse fio aqui, assim, ó. Só um pedacinho aqui, já corto aqui ao meio. E olha só, nós vamos fazer tipo um pomponzinho aqui no rabinho, tá? Localizo bem aqui, ó, e com os próprios fiozinhos do arremate que sobrou aqui, tanto do começo, quanto do final aqui, do rabinho, eu já faço, já amarro, né, aqueles outros dois fiozinhos, ó. Com um nozinho, pego todos juntos aqui, e só vou aqui cortar esse saldinho, deixando essas pontinhas aqui, ó. Então, o rabinho é bem simplesinho assim mesmo, tá? Vamos continuar agora, fazendo a tromba. Pra tromba, na mesma cor do corpo, eu inicio deixando já aqui uns 20 cm de fio. Esse fio a gente vai usar pra marcar as carreiras, e também pra depois dar o movimento na tromba, tá? Então, sigam aqui, ó. Sete pontos no anel mágico, puxo o fio pra fechar, já puxo esse fio aqui pra frente, ó. Então, esse fio a gente vai marcando e vai levando ele pra frente e pra trás em cada carreira, tá? Pra carreira dois, apenas pelas alcinhas de trás, nós vamos fazer sete pontos baixos. Prontinho, ó. Se for o caso aqui, dá mais uma puxadinha pra fechar bem o anel, e a gente já vai virando ele pra cá, ó. E ele já tá nesse formato aqui. Pra carreira três, nós vamos fazer... Três pontos baixos, um aumento e três pontos baixos. Então, primeiro, eu vou pegar esse fio aqui da marcação, e vou jogar ele pra trás. Jogo, ó, jogo pra trás antes de começar o trabalho. Ele vai passando sempre aqui, né? Marcando e vai ficando fixo aqui nessa linha. Essa próxima carreira e as demais agora, eu não faço mais pelas alcinhas da frente ou de trás. Eu volto a pegar as duas alcinhas aqui, o que é o padrão do ponto baixo, tá? Então, esse fiozinho ali, que eu passei agora pra trás, além dele estar marcando o início da carreira, ele vai ficar posicionado aqui, tá? Vamos lá, três pontos baixos, um aumento... E três pontos baixos. Vamos ficar com oito pontos nessa carreira. Um, dois... E três. Cada carreira, eu vou ter que manusear e manobrar esse fio, ó. Ele tinha sido pra trás na última, puxo ele pra frente agora, tá? Puxo pra frente, e agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, mantenho os oito pontos aqui no trabalho. Quando eu puxo esse fiozinho, quando eu levo ele pra trás, ou puxo ele pra frente... Eu tenho que tomar bastante cuidado pra não perder, pra que ele não fique camuflando o primeiro ponto da carreira, tá? Então, muita atenção pra manter sempre a quantidade de pontos, vai fazendo, vai contando, vai conferindo. Ó, cheguei até aqui no fio, então, fechou os oito pontos. Prontinho, ó, já vai ficando assim, tá? No próximo, agora, nós vamos começar a carreira, então, ó. O fio tinha vindo pra frente, manda o fiozinho pra trás, ó. Puxo ele aqui pra trás, né? E já venho aqui, então, ó, isso que eu falo aqui pra tomar cuidado. Porque quando eu coloco o fio pra trás, ele dá uma escondidinha nesse primeiro buraquinho aqui, tá? Então, muito cuidado pra não perder esse primeiro ponto. O fio foi pra trás, eu inicio essa carreira, então, opa, soltou. Com um aumento, ó, um aumento, e mais sete pontos baixos. Um, dois, e sete. Então, essa carreira aqui, ela finaliza com nove pontos, tá? Muito cuidado na hora que tá crochetando aqui, porque esse fio, ele vai ter que ficar caminhando nessa linha. E ele não pode ser, é, crochetado junto em nenhum momento aqui ao redor, tá? Então, muito cuidado, porque se ele for, se pegar um fiapinho dele, alguma coisa, ele vai perder o sentido que ele tá ali. Pra depois, que depois a gente vai puxar ele, ele vai fazer o movimento aqui da tromba, tá? Então, vamos lá, vamos seguir para a próxima carreira agora. Nós estamos com nove pontos, então, nós vamos fazer as duas próximas carreiras, que é a carreira seis e sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Carreira seis e sete, nós vamos manter os nove pontos no trabalho. Puxo o fio pra frente, não esquecendo de fazer a manobrinha do fio aqui. Uma carreira pra frente, uma carreira pra trás. Vamos lá? Duas carreiras apenas de ponto sobre ponto. Finalizada a carreira, dá sempre uma checada aqui, pra ver se o fio realmente tá soltinho, não foi, não ficou engatadinho em nenhum ponto, né? Tá, então, agora, vamos lá. Fio pra frente, e vamos pra próxima carreira, que é a carreira oito, com quatro pontos, um aumento, quatro pontos. Agora, pras carreiras nove e dez pontos sobre ponto. Vamos manter, então, os dez pontos no trabalho, ó. E aquele cuidadinho especial ali no fio, tá? Três. Prontinho. Agora, a gente já pode ir pra carreira onze, fio pra trás, e já vamos começar aqui a carreira onze com um aumento. Um aumento. E nove pontos baixos. Vamos ficar nessa carreira com onze pontos. Se vocês perceberem que o fiozinho tá ficando muito solto ali, ó, pode dar uma puxadinha nele, mas também a gente vai puxar ele depois, tá? Pessoal, por a gente, pelo fato da gente tá com um trabalho super fininho, se vocês quiserem encher, colocar fibra, tem que já ir colocando aos poucos agora, tá? Eu prefiro deixar ele sem, pra ele ficar mais maleável, até porque não tem necessidade, tá? O trabalho tá bem, é bem pequenininho, bem levinho, não tem necessidade mesmo de encher. A não ser depois, mais ali pra cima, a gente vai olhando, tá? Então, fiz aqui a carreira onze, agora eu puxo pra frente, vamos fazer a carreira doze, mantendo os onze pontos no trabalho, fazendo ponto sobre ponto. Pra carreira treze, fio pra trás, cinco pontos baixos, um aumento, e cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, então, ficamos nessa carreira com doze pontos. Pra carreira quatorze, fio pra frente, iniciamos a carreira com um aumento, e mais onze pontos baixos. Vamos ficar com treze nessa carreira. Pra carreira quinze, e última carreira, fio pra trás, vamos fazer aqui cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, eu faço um meio ponto alto, laço, insiro, puxo os três juntos. Agora, no próximo pontinho de base, eu faço um aumento triplo em ponto alto. Ou seja, três pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, um, dois, e três. No próximo, meio ponto alto, e finalizo a carreira com cinco pontos baixos, ó. Atenção que o fiozinho já quis se intrometer aqui no trabalho. Então, muito cuidado. Dois, três, quatro, e cinco. Olha só, dessa forma aqui. Então, eu já vou cortar o fio, deixando um tanto pra costura. Agora, venho aqui no próximo ponto de base, e faço um baixíssimo pra arrematar o trabalho, tá? Agora, aqui, ó, esse fiozinho que nós reservamos aqui o tempo inteiro aqui, puxando ele, conduzindo entre as carreiras. Eu vou colocar na agulha de tapeçaria. E aí, é o seguinte, ó. Então, ó, esse aqui é o fio do arremate, tá? Eu coloquei na agulha de tapeçaria aquele fio que a gente trouxe lá do anel mágico. E eu vou puxar esse fio, tá? Eu vou puxar... Pra dar um pouquinho aqui, ó, pra dar uma leve franzidinha e fazer esse movimento aqui na tromba, tá? Então, não muito também, ó. Eu puxei um pouco pra dar essa encolhidinha. E aí, com ele assim puxadinho, aqui por dentro mesmo, eu acho algum ponto de base e faço um nozinho. Pra que ele fique bem firme nessa posição, tá? Que ele não volte a se esticar e ele mantenha esse formato aqui na tromba. Aqui, mais um nozinho pra ficar bem firme. E esse soldinho do fio eu posso só jogar aqui pra dentro do trabalho. Agora, eu pego um pouquinho de fibra e insiro aqui só mais nessa partezinha aqui no bem de cima aqui dele, tá? Mas pouquinho mesmo, ó. Bem só nessa partezinha aqui nas últimas carreiras, tá? Coloco a fibra aqui só pra dar um pouquinho de volume. E eu já venho aqui na peça, já vou localizar, ó. Então, o centro da parte superior aqui da tromba é exatamente o ponto central daqueles três pontos altos juntos. Então, é esse ponto que eu vou colocar aqui, ó, praticamente na altura dos olhos. Vou colocar um alfinetinho já aqui, tá? Nesse ponto central. Aqui, ó. Então, olha só, é importante que a gente não encha demais pra que ele tenha esse movimento, tá? Ó, coloquei o alfinete aí. Vou colocar um outro alfinete aqui na lateral também, né? Sempre é bom quando eu vou costurar algum elemento na peça, colocar bastante alfinete, conferir bem a localização, se eu realmente gostei desse local aqui pra fixar, né? Ó, confiro se está alinhado com os olhos. Esse aqui eu quero colocar um pouquinho mais pra cá. E eu não vou deixar ele muito aberto aqui embaixo, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais encolhidinho, assim, pra que essa tromba fique mais abaixadinha, ó. E aí, agora, com agulha de tapeçaria nessa sobrinha aqui do fio do arremate, vamos costurar a tromba aqui na cabeça, tá? Se tiver alguma dúvida aqui de onde... Deixa eu só pegar mais um alfinetinho. Se tiver alguma dúvida aqui de onde fixar, de repente, é legal que coloque um alfinetinho aqui embaixo também, ó. Vamos dar aquela conferidinha de novo, tá? Ó, se preferir a tromba é só retinha pra baixo, sem esse movimento, é só não fazer essa puxadinha do fio, tá bom? Mas que ela vai ficar, ela vai assentar do mesmo jeito, o tamanho dela tá normal pra ela ficar também só pra baixo, tá? Mas eu acho que esse daqui faz um diferencial bem bacana, deixa, assim, bem mais realista, né? Esse movimento, que eu acho que fica bem bacana. Então, vamos lá, agora, vamos costurar aqui. Vocês que já estão fazendo comigo as demais peças da coleção, então, já tem a habilidade aqui na costura. Pra quem tá chegando agora, então, já aprendeu também costurar através da costura do pezinho, dos bracinhos, enfim, né? É só ir costurando aqui ao redor, ó, eu tô pegando a alcinha de fora, e tô pegando uma alcinha equivalente aqui da cabeça, tá? Vamos costurar toda essa parte aqui da tromba, e já volto pra dar sequência no trabalho. Gente, olha só, a orelhinha é isso aqui, tá? Pra fazer essa orelha, nós vamos fazer, então, com esse tom mais rosado, eu vou deixar a receitinha aqui, que eu fiz anel mágico com seis, passei pra 12, 18, 24 e 30 pontos, tá? Então, aqui, ó, finalizados os 30 pontos, eu vou no próximo, faço um baixíssimo, com isso, encerrei essa carreira. E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, nessa parte rosa, eu vou só dar uma fixada aqui, nesse fio do anel mágico, aqui pelo avesso mesmo, vou colocar, vou passar ele em alguns pontinhos, pra que ele fique bem firme. E já elimino esse excesso, e esse fiozinho aqui do arremate, também eu já vou esconder, tá? Ó, eu só fiz o arremate, não preciso fazer nada de, não preciso fazer nenhum tipo de arremate muito especial aqui, porque ele vai ficar realmente escondidinho depois, tá? Eu só quero que fique bem arrematado, pra não soltar depois esse fio. Não dei o nozinho aqui atrás, só pra confirmar, né, que ele tá preso. Escondo aqui, passando por uns dois pontinhos. Com isso, já tenho a parte rosa prontinha e arrematada, tá? Com o direito aqui, perfeito, e os arremates feitos aqui pelo avesso. A parte cinza, que eu já trouxe adiantada também, até a carreira cinco, com 30 pontos, igualzinho aqui a parte rosa, tá? E a diferença desse aqui, é que é o seguinte, o lado aparente dele vai ser o avesso. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é arrematar esse fiozinho do anel mágico lá pelo lado do direito, pra que esse lado do avesso aqui fique totalmente limpinho aqui, né, totalmente lisinho, tá? Ó, trago pra cá, passo por alguns pontinhos aqui, só pra esconder mesmo essa pontinha do anel mágico, corto o excesso, prontinho, aqui está. Agora, ó, exatamente onde eu parei no último ponto aqui da última carreira, eu pego dessa forma aqui, direito pra cima, pego a parte rosa também com direito pra cima, coloco aqui, ó, e venho nesse... Pode ser aqui nesse primeiro ponto aqui, já depois do arremate, tá, ó, insiro na parte rosa, e já insiro aqui no ponto do cinza também, e faço um ponto baixo. Então, essa carreira, nós vamos fazer todinha só de ponto baixo, não vai ter aumento, ela vai manter os 30 pontos aqui, e eu vou aproveitar pra unir as duas partes. Então, eu passo pelo rosa, passando pelas duas alcinhas aqui do rosa, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho, eu já pego lá as duas do cinza também, tá? E ponto baixo, e eu vou fazendo assim por toda a volta, tá? Tentem não apertar demais essa carreira, como também não apertar demais o trabalho inteiro que a gente tá fazendo aqui no soft, tá? Porque o soft, ele já é um fio que já vai deixar o teu amigurumi mais fofinho, se eu apertar demais o ponto, acaba que ele perde um pouco dessa fofura, né? Ó, então, vou pegando aqui, tá bem fácil, tá? Vou pegando um ponto rosa, o mesmo ponto aqui, o equivalente aqui do cinza, e vou circulando toda essa, toda aqui a orelhinha, tá bom? Já encontro vocês aqui no final. Já tô chegando aqui no final, vou fazendo isso até que o último pontinho... Prontinho, ó. Terminei aqui, corto, deixando aqui uns 30 cm. Esse fio aqui, eu só puxo, não preciso nem fazer baixíssimo, puxo essa alcinha fora da agulha, e coloco aqui na agulha de tapeçaria. Agora, eu dobro ela nesse jeitinho aqui, ó, deixo esse daqui pra cima, que, aliás, né, numa extremidade, dobro ao meio, deixando o rosado aqui pra parte interna, e já dou um pontinho aqui, ó. E eu vou unir alguns pontos aqui, tá? Primeiro ponto, agora eu vou pegando assim, ó, pego esse ponto todo da borda, então, uni ali, ó, um, dois, ó, pego o pontinho aqui, e pego um pontinho de cá. Um, dois, ó, três e quatro pontos, tá? Quatro. Nesse quarto ponto, eu até vou passar novamente pra ficar bem firme. Assim. E vou aproveitar e fazer um nozinho aqui pra essa costura da união dos lados aqui não se soltar, tá? Pronto. Então, está aqui uma orelhinha, a outra orelhinha já está aqui também. Nós vamos colocar aqui, alfinetar na peça, agora, pra definir o local. Vou colocar aqui bem na lateral, pode ser alinhada com o bracinho. Vou começar, então, colocando nesse espaço, e aí eu vou conferir se tá legal. Eu gosto, então, sempre de, antes de costurar, é, colocar as duas orelhas pra ter certeza aqui do lugar, né? Aqui, ó. Então, com a parte rosinha voltada aqui pra frente. Vou me certificar que a parte de cima das orelhas estejam na mesma carreira. Então, essa é a posição, ó, gostei. Eu vou, então, mostrar aqui pra vocês que a partir do anel mágico, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tô colocando a partir da sétima carreira, vou conferir desse lado também, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. A partir da sétima carreira, tá? E agora, pra fixar, eu vou tirar uma e vou começar a costurar essa daqui. Prontinho, as orelhas estão fixas. O que eu percebi? Quando eu costurei a orelha, ela ficava meio, é, armadinha aqui pra lateral, tá? Então, eu dei mais um pontinho aqui, ó, nessa região, pra ela ficar mais encostadinha aqui na bochecha, mais ou menos assim, tá? Aí, ele fica mais bonitinho. Agora, gente, aqui, ó, tive mais uma ideia. Aqui, esses fiozinhos aqui do rabinho, pra ficar mais aquele pompomzinho, bem com carinha de rabinho de elefante, eu vou desfiar um pouquinho aqui esses fiozinhos, ó, soltando um cabinho do outro. Agora, eu vou fazer aqui o topete dele, tá? Então, eu cortei aqui uns três fiozinhos de uns 12 centímetros, mais ou menos. O topete não vai ser tão alto, mas eu preciso de uma quantidade de fio que me permita fazer essa... Passar ele aqui como franja, tá? Depois, eu corto o excesso, mas eu tenho que ter esse comprimento aqui pra poder fazer esse trabalho aqui, ó. Eu inseri ali no topo da cabeça, puxo esses fiozinhos pra dentro dessa alcinha e coloco como se fosse franja mesmo, ó. Puxo aqui, até é legal que a gente puxe um por um, ó. Vou puxando todos eles, dando aquela apertadinha pra ficar tudo bem firme. Então, coloquei, ó, exatamente aqui no meinho, já no anel mágico, tá? Agora, eu corto deixando aqui, ó, só uns dois, três centímetros, assim. Se quiser, pode desfiar aqui também, como a gente fez aqui no rabinho, tá? Naquele esqueminha aqui de ir desfazendo aqui a torção do fio. Com o fio aqui na cor roseira, eu vou fazer o lacinho. Reservo aqui uns 20 centímetros do fio. E no anel mágico, eu já subo aqui. Já fiz uma correntinha, mais uma, ó, duas correntinhas. Um, dois pontos altos, duas correntinhas, volto aqui no centro, faço um baixíssimo. É um lacinho bem pequenininho, tá? E repito aqui do lado de cá também, ó, duas correntinhas, dois pontos altos. Eu tô trabalhando aqui com o fio amigurumi de algodão, tá? Duas correntinhas, volto, baixíssimo. Corto um excesso de fio, tiro esse fio aqui, e o do anel venho puxando aqui, ó. Pronto. Esse lacinho é o mesmo lacinho, é parecido, aliás, ele só mais miudinho, né? Do que aquele que fizemos no coelho aqui da coleção. Então, agora, eu venho dando aquela enroladinha aqui no meio, ó. Dou uma passadinha nesse lado, e passo desse lado aqui também, pra dar o formatinho, amarro aqui atrás. Claro que esse lacinho, só uma sugestão, se quiser colocar, eu acho que fica super fofinho, né? Mas, é bem sugestivo também, tá? Ó, feito o lacinho, eu vou amarrar aqui na basezinha do topete. Lacinho colocado. Então, agora sim, nossa peça está completamente prontinha. Olha só que bacana! Já temos mais um integrante, então, da coleção Minizou em Amigurumi. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, então, compartilhe com seus amigos. E quem não é inscrito ainda, já convido pra se inscrever no canal, que, assim que possível, já vou colocar mais um integrante aqui dessa coleção super fofinha. E aí Legenda Adriana Zanotto